Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu, Claro que Jesus estava falando sobre sua ressurreição. Ele estava rebatendo os escribas e os fariseus. Eles estavam querendo um sinal. Jesus disse, Eu sou o sinal. E minha morte, sepultamento e ressurreição serão um sinal para todas as gerações. Que Deus ama o mundo e está desejando entregar seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mas é interessante para mim que Jesus pegou uma das histórias mais incríveis da Bíblia para usar como uma ilustração. Todos nós já ouvimos piadas sobre Jonas e a baleia. Nós ouvimos professores de ciências que fizeram piada disso e eles disseram, Não pode ter havido uma baleia que pudesse engolir um homem e um homem viver três dias na barriga de uma baleia. Mas a Bíblia diz que aconteceu. E Jesus disse que aconteceu. E agora, alguns cientistas estão dizendo que é possível acontecer. Bem, a Bíblia realmente não diz que foi uma baleia. Você vai até o livro de Jonas, mais ou menos, no meio da Bíblia. Um pequeno livro de quatro capítulos que você lê em cinco minutos. Uma das histórias mais dramáticas e emocionantes em toda a Bíblia. O livro diz que Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. Em outras palavras, ele foi preparado por Deus para a ocasião. Deus preparou um grande peixe. Nós sabemos que já acharam baleias de mais de 30 metros. Nós não sabemos que tipo de peixe era. Mas Deus o preparou. E a coisa toda é um milagre do começo ao fim. De fato, o pequeno livro de Jonas é um livro de milagres. Está cheio de milagres. Mas o vento que veio, o peixe que foi preparado, a planta que cresceu, mas o maior milagre de todos foi o maior avivamento na história do mundo. Quando uma das maiores cidades de toda a história do mundo se voltou do rei para baixo, para Deus, com arrependimento de seus pecados e com fé em Deus. Bem antes que isso acontecesse, Deus tinha chamado Jonas. Deus disse, Jonas, eu quero que você vá e avise ao povo de Nínive para que se arrependa de seus pecados, porque o julgamento está vindo. Bem, as escrituras dizem, e Jonas disse, que a palavra do Senhor veio a Jonas. Você sabia que aquela expressão ou expressão similar é encontrada mais de duas mil vezes no Velho Testamento? Eu acredito que a palavra do Senhor veio até Jonas. Eu não acredito que eles contaram duas mil mentiras no Velho Testamento. Eu acredito que este livro, a Bíblia, é inspirado por Deus. É o livro de Deus. É a mensagem de Deus para cada geração. A palavra de Deus veio a Jonas. E a palavra de Deus disse, Jonas, levante-se e vá para Nínive e grite contra ela. Porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Chega um momento em que Deus não pode suportar mais a maldade e o pecado. E o julgamento deve vir. Este é o perigo nos Estados Unidos hoje. Este é o perigo no mundo hoje. Nossa maldade é tão grande que Deus pode permitir que o julgamento aconteça, a menos que nós, como povo, nos voltemos para Deus. E esta é uma das coisas encorajadoras sobre este avivamento da juventude. Por todos os Estados Unidos, graças a Deus que os jovens estão voltando para Cristo. Em grande número. A palavra de Deus veio a Jonas. Mas sabia que Jonas não ficou muito contente com isso? Ele não queria ser um grande pregador em Nínive? Não tinha nenhum glamour naquilo? Ele sabia que seria perseguido. Ele sabia que não seria popular. Ele não queria levar uma mensagem de julgamento para Nínive. Então Jonas decidiu que ele iria fugir. Ele iria embora. Ele iria desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que Jonas fugiu da presença de Deus. Ele desceu a Jope e comprou um bilhete para Tarsis. Porque veja que Tarsis é uma grande cidade-resorte. E ele pensou com ele mesmo. Eu vou lá ficar deitado em uma praia e o Senhor nem saberá onde eu estou. Eu posso fugir disso tudo. E tem sido assim por toda a Bíblia. Adão e Eva pensaram que poderiam fugir de Deus e se esconder no jardim. E se esconder atrás de folhas de figueira. Depois que eles se rebelaram contra Deus. Mas Deus veio andando no jardim e disse. Adão, onde você está? A Bíblia diz que você pode fazer sua cama no inferno, mas não pode fugir de Deus. Não há lugar onde você possa fugir de Deus. E então a Bíblia diz que ele desceu até Jope. Entrou no navio e foi para a parte de baixo do navio para dormir. O pecado sempre nos leva para baixo. Jonas foi para baixo. E quando você peca e continua no pecado, você vai para baixo. Jonas estava se afundando. Ele estava desobedecendo a Deus. Estava se rebelando contra a palavra do Senhor. E ele foi bem para baixo. Essa tragédia na sua vida. Esse problema na sua vida. Esse desapontamento que quebrou o seu coração. Você pensou que fosse uma tragédia. Pensou que fosse por acidente. Isso pode ter sido enviado por Deus. Porque veja-se, seu coração não é tão importante quanto sua alma e seu espírito. Seu coração é temporário e ele vai para o túmulo. Mas sua alma, seu espírito vai viver para sempre. E Deus está interessado em salvar o seu espírito. Em algumas vezes ele permite que seu espírito sofra. Para trazer o seu espírito para ele. Jonas pagou o preço. Jonas disse, isso não é problema de ninguém. Se você sai e usa a heroína, você diz, isto não é problema de ninguém. Só meu. Sim. É sim. E os seus pais? E aquela criança que pode estar por nascer? E as outras pessoas que você está fazendo sofrer? Que estão com o coração partido por causa de seu egoísmo e ganância e seu desejo por fuga? Você diz, se eu tiver relações sexuais não é problema de ninguém, só meu. Mas o que dizer sobre a garota que você faz sofrer? O que dizer sobre a culpa que você carrega? O que dizer sobre a possibilidade de uma doença sexualmente transmissível? Que não responde a nenhum medicamento conhecido? O que dizer sobre um filho não legítimo que pode ter nascido? Você fere muitas outras pessoas quando comete pecado. Você não peca sozinho. A Bíblia ensina que não. Até mesmo o maconha. Dizem que 39% dos jovens americanos estão agora fumando maconha. Você diz, bem Billy Graham, não é mais do que fumar um cigarro. Não é mais do que tomar uma bebida. Mas sabe o que eles estão começando a descobrir agora? E recebi todo tipo de informação dos mais famosos cientistas. Doutor Peterson falou para os estudantes da Universidade de Winnipeg outro dia. E ele disse, minhas pesquisas estão me convencendo que a maconha produz extenso dano cerebral. E então ele prevê que dentro de 10 anos a maioria dos hospitais nos Estados Unidos provavelmente estarão cheios de pessoas que usaram maconha 10 anos antes. Até a Jane Fonda. Vocês conhecem a Jane Fonda? Vocês sabem o que ela representa e no que ela acredita? Ela disse, as pessoas acham que eu sou a saída. Elas estão erradas. Jonas, eu já fui a favor da maconha, mas agora eu sou contra, ela disse. Você diz que é só da sua conta? É da conta de todo mundo. Fere muita gente quando você usa drogas. Ou sexo antes do casamento, ou uma dessas outras coisas. Jonas disse, eu vou aonde eu quiser e viver do jeito que eu quiser. Está certo Jonas, você tem esse privilégio. Se você estiver pronto para pagar o preço, mas eu vou te falar uma coisa, o preço é tremendo. E então a Bíblia diz que Jonas foi dormir no barco. O pecado é desse jeito. O pecado é um sedativo. Veja que o pecado é excitante no início, mas depois perde a graça. E depois de um tempo você perde a consciência e a sensibilidade ao pecado e a sua consciência morre. E que coisa terrível é quando sua consciência morre. Quantos de vocês, quando ouviram o Evangelho há anos atrás, ficaram com lágrimas nos olhos? O que te deixava desconfortável? Ou tocava a sua consciência? Agora você escuta a mensagem do Evangelho e nem se importa. Você apenas desliga. O que acontece agora é que você está em uma situação perigosa. Porque Deus disse com relação a Efraim. Efraim está entregue aos ídolos. Deixem-nos só. Não seria terrível se Deus dissesse, deixem-nos só? Não convença-o. Não fale mais nada com ele. Deixe-o ir. Ele só tem mais uns 10 ou 20 anos de vida. Deixe-o ir. Três vezes no capítulo 1º de Romanos, Deus disse Eu os entrego. Eu os entrego. Eu os entrego. A Bíblia diz que há um sono até a morte. Um sono espiritual. Que é produzido por uma prática prolongada de pecado. Que mata a consciência. Endurece a consciência. Então a Bíblia diz. A palavra de Deus veio a Jonas. Uma segunda vez. Sabe que há muitos lugares na Bíblia que diz que Deus deu uma segunda chance a um homem como fez com Jonas. Mas Deus deu a Jonas uma segunda chance. A Bíblia avisa. O meu espírito não agirá para sempre no homem. A Bíblia avisa. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir. Cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Mas Deus deu a Jonas uma segunda chance. Você se lembra quando Deus falou com você pela primeira vez? Pode ter sido com sua mãe de joelhos. Pode ter sido através de uma mensagem do Evangelho pela televisão que você ouviu. Pode ter sido através de uma Bíblia que você encontrou em um quarto de hotel. Eu não sei onde foi ou como, mas Deus te falou uma primeira vez. E você quase respondeu, mas não. Para trás, volte para trás. O tempo no seu voo. Faça-me uma criança novamente. Só por hoje à noite. Poema de Elizabeth Eicris. Não seria maravilhoso se pudesse voltar o relógio e voltar para aqueles momentos em que nos afastamos de Deus quando tivemos uma chance? Nesta noite, Deus permitiu que você viesse a este estádio. E esta é uma hora em que Deus está te dando outra chance. Uma outra oportunidade de fazer o seu compromisso com Ele. O ladrão da cruz estava morrendo. Ele se voltou para Jesus naquele momento em que estava morrendo. E Ele era um assassino, um ladrão. Ele merecia morrer. E Ele disse, Senhor, lembra-se de mim. Ele aproveitou sua única chance. E naquele momento Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele nem mesmo teve tempo para ser batizado. Ele não teve tempo de ajeitar a sua vida. Ele veio do jeito em que estava. Pendurado lá no culpado de assassinato. Culpado de roubo. Culpado de tudo. E tudo o que Ele disse foi, Senhor, lembre-se de mim. Tudo o que você tem de dizer esta noite é, Senhor, lembre-se de mim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bem, Jonas não precisou ouvir a terceira vez. Porque a Bíblia diz que Jonas começou a orar dentro da barriga do peixe. E que momento de oração foi aquele? Eu posso te dizer que em poucos minutos ele se formou na faculdade de peixe. A Bíblia diz, falou, pôs o Senhor ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. E ele foi parar na praia. Ele começou a viagem para Nínive que Deus tinha pedido a ele no início. Veja aqui, a Bíblia diz que ele leva três dias para chegar até Nínive. Mas Jonas fez a viagem em um dia. Ele realmente deve ter quebrado o limite da velocidade. Ele obedeceu a Deus bem rápido. Ele teve sua experiência no oceano. Ele teve sua experiência no julgamento. De agora em diante, ele seria um servo obediente do Senhor. Ele foi até Nínive e a Bíblia diz que ele começou a gritar pelas ruas. Arrependa-se, Nínive. Chegou o julgamento. Arrependa-se, arrependa-se. E aconteceu um dos eventos mais estranhos e emocionantes já registrados na Bíblia. O rei. Bem, pense nisso. O rei de uma nação inteira. Levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. E pediu ao povo para que se arrependesse logo dos seus maus caminhos. Ele disse, nem mesmo deixe os animais comer ou beber. Vamos mostrar a Deus que nós somos sérios. E a grande e poderosa área metropolitana, tão grande quanto algumas de nossas modernas cidades, se arrependeu. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus mudou de ideia. Quando Deus viu o arrependimento deles, Deus mudou de ideia. Ele adiou o julgamento. O julgamento estava prestes a acontecer. Eles se arrependeram. Tem uma coisa que Deus não pode fazer, que é julgar um homem que se arrepende. Ou um homem que está em Jesus Cristo. Porque veja que a palavra arrependimento significa mudança. Mudar a direção da sua vida. Mudar o padrão da sua vida. Mudar tudo na sua vida. Porque veja que Jesus Cristo provoca uma agitação. Ele vem agitar. Você não será o mesmo de novo quando encontrá-lo. Você será diferente. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando você vem para Cristo. Esta é a razão pela qual Jesus disse. É melhor você sentar e fazer as contas antes de vir para mim. Você não pode apenas vir para mim e dizer. Eu estou aqui, Senhor. O Senhor está com sorte em me ter. Você tem que vir com arrependimento. Você tem que dizer. Senhor, eu pequei. Eu desobedeci o Senhor. Eu me rebelei contra o Senhor. Senhor, eu venho pela fé. Para receber o seu Filho Jesus Cristo no meu coração. E toda Nínive se arrependeu e voltou para Deus. E eles nunca encararam o julgamento naquela geração. Bem, se você ler o livro de Naum, que vem a seguir. Você verá que uns 100 anos mais tarde, eles se esqueceram do avivamento. Se esqueceram do arrependimento e o julgamento de Deus caiu sobre eles. E foi tão grande. O julgamento sobre Nínive foi tão grande 100 anos depois. Que os arqueólogos não puderam encontrá-la até pouco tempo atrás. Deus a apagou do mapa. Porque Nínive se arrependeu uma vez. Mas depois eles se arrependeram do arrependimento. Foram os filhos deles. Houve um tempo em que tivemos uma geração de pessoas de Deus nos Estados Unidos. Mas os filhos e os netos seguiram seu próprio caminho. E na época de Nínive, eles nem mesmo puderam achar a cidade. Quando Deus foi sobre eles, ele permitiu que os babilônios entrassem e destruíssem a cidade. Como nenhuma outra foi destruída antes na história. Como um julgamento. Vocês acham que Deus mudou? Vocês acham que Deus disse? Tudo bem, Dallas e Fort Worth. Vocês são meus animais de estimação. Vocês acham que Deus está dizendo para os americanos. Vocês são meus animais de estimação, meus favoritos. Eu vou poupá-los. Mas o resto do mundo terá que ser julgado. Mas eu vou poupá-los porque vocês escreveram na moeda de vocês. Nós confiamos em Deus. E isso se a Suprema Corte não retirar a frase da moeda até o final da mensagem. Mas eu acho. Eu acho que eu vejo sinais nos arbustos de amoreira agora. Acho que eu escuto o sopro da brisa nos Estados Unidos. Eu acho que os jovens americanos começam a dizer. Nós queremos algo mais do que o materialismo. Nós queremos algo mais do que o sexo e drogas. Nós queremos Deus. Então nós começamos a ler histórias de jovens. Voltando aos milhares para Jesus Cristo. Você já encontrou Cristo? Ele vive em seu coração? Você diz, mas Billy Graham, como eu encontro Cristo? Veja, a cruzada do campus para Cristo virá para Dallas. No estádio de Cotton Ball em julho do próximo ano. Chamada de Expo 72. Esperamos que eles possam reunir 100 mil estudantes e todos os tipos de pessoas para estudar as escrituras e orar e cantar juntos. E eles têm o que chamam de as quatro leis espirituais. A primeira delas é, Deus te ama e tem um plano para a sua vida. Como isso é verdadeiro? Deus te ama. Não me importa o pecado que você cometeu. Não faz nenhuma diferença o quão longe você foi para fugir de Deus. Ele te ama. Os olhos de Deus estão sobre você. Ele te vê. Ele vê você naquele apartamento humilde em Nova York. Ele te vê naquele bar em Los Angeles. Ele vê que você está tentando correr e fugir. Mas Ele te ama. E Ele tem um plano para a sua vida, mas só se você voltar para Ele e se arrepender. E talvez Deus tenha permitido este vazio, esta desilusão e estes problemas virem até você para tentar fazer você voltar para Ele. Então a segunda lei espiritual é, você é um pecador. Você tem que admitir, confessar, reconhecer e dizer, Senhor eu pequei, perdoa-me. Eu estou disposto a me afastar do meu pecado. Então você tem que receber a Jesus Cristo por fé. É um ato de fé. Você não pode vir para Cristo somente com a parte intelectual. Você tem que vir com a sua parte intelectual, com as suas emoções e com a sua vontade. Sua personalidade inteira tem que vir para Cristo. E recebê-lo como seu Senhor, Salvador e seu Mestre. Veja que Ele morreu na cruz por você. Ele morreu no seu lugar. E Deus está dizendo através daquela morte, eu te amo e estou fornecendo um sacrifício para você. Eu estou fornecendo uma compensação pelos seus pecados. Cristo derramou o seu sangue naquela cruz por um propósito. Aquele sangue se tornou uma fonte de limpeza, onde todos nós podemos encontrar um lugar para lavar os nossos pecados. Claro que o sangue é um símbolo da vida, a vida que foi dada por você. Agora você tem que receber pela fé. Deus está oferecendo misericórdia, perdão e absorvição. Então você tem que desejar obedecê-lo. Isso significa voltar para a sua escola, voltar para os seus negócios, voltar para o seu sindicato, para a sua fazenda e voltar para os seus amigos. E tomar a sua posição por Jesus Cristo, não importe o que custar. Eu vou pedir a centenas de vocês para fazerem isto nesta noite. Durante esses poucos dias que passaram, nós vimos milhares de pessoas virem até aqui para dizer sim para Jesus Cristo. E eu vou pedir para você fazer o mesmo nesta noite. Eu vou pedir para centenas e talvez milhares de pessoas para que levantem de seus assentos agora. E digam, nesta noite, eu quero Cristo no meu coração. E eu vou pedir para você vir e ficar diante desta plataforma. E quando você vier aqui, quando todos vierem, eu vou dar uma palavra para você. Vou orar com você, eu vou te dar um livro meu, um conselheiro dará uma palavra para você. Então você poderá voltar e se ajuntar aos seus amigos. Se você veio com amigos ou em um ônibus, eles esperarão. Tem bastante tempo. Eu sei que a tentação será de sair, mas este é um momento sagrado. E eu vou pedir para aqueles de vocês com os quais Deus está falando agora, que venham. Alguns de vocês têm fugido de Deus por muito tempo. Você pode ser católico, protestante ou judeu. Você pode não ter histórico religioso algum. Ou você pode ser o diácono de uma igreja batista. Eu não sei quem é você, mas você precisa de Cristo. Você precisa de arrependimento, de uma mudança em sua vida. E eu vou pedir para que se levante e venha agora mesmo. Juntos com estes muitos que vieram durante estas semanas que passaram. Você pode estar no coral. Levante-se e venha. O que eu peço para você vir à frente? Cada pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, ele chamou em público. Há uma razão. Ele disse, se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus, que essa pessoa é dele. Levante-se e venha agora mesmo. O coro cantará enquanto você vem. Rápido, centenas de vocês, de todos os lugares. E fiquem aqui na frente, em silêncio e reverência. Coro cantará? Fiquem aqui na frente, em silêncio e reverência a paz. Pode ver que centenas de pessoas estão vindo à frente de todos os lugares deste grande estádio do Texas. Para dizer sim para Jesus Cristo, você pode fazer este mesmo compromisso agora mesmo, na sua casa onde quer que você esteja assistindo. Você pode dizer sim Senhor Jesus, eu quero recebê-lo no meu coração e Ele vai te receber. Que Deus possa te ajudar a fazer este compromisso e faça planos de ir à igreja no próximo domingo. Deus te abençoe e boa noite. Amém. Amém.